Tá aqui as chaves, ó Tá vendo? Esse padrãozão aqui, ó Padrão Nintendo 64 Minha unha tá suja Ah, mas você não fez a unha É verdade, não fiz mesmo não Depois tá um dinheiro pra eu fazer a unha ainda, mano Comer no restaurante Outra chique Esse padrãozinho aqui, né Maicon, mas você vai fazer algum teste? Vou fazer teste, sabe que eu sempre faço teste Vou abrir uma Super Nintendo depois, um 64 E tem outros padrões aqui Que eu não sei nem porque que serve, ó Ih, caramba Esse aqui não é o padrão de Não, não sei não De qualquer forma eu vou colocar a numeração na tela aí, tá galera Vem com uma chavinha aqui, ó Que você encaixa Não sei como é que encaixa não Tem de encaixar isso aqui Ai, encaixou Gostei, hein Que desenho legal, hein Maicon, vou fazer só esse Unbox? Não galera, tem outros Unbox aí Vou deixar na descrição os últimos Unbox do canal, beleza? Depois vocês acompanham pela playlist, vamos lá Vamos lá